Rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, ó, recadinho rápido, se você gosta aqui do meu trabalho na TV ao Viver, de análises, opiniões e tudo mais, eu tô fazendo isso num outro canal que era o Dividido, agora é o Avante Palestra, enfim, parte do que eu faço aqui eu vou focar bastante por lá, então se você curte o meu trampo, segue lá, cara, o primeiro link aqui da descrição também tá no comentário fixado, agradecer a todo mundo que já tá seguindo, o canal tá começando agora, mas tem alguns vídeos bem legais, o pessoal tá curtindo bastante, então eu agradecer de coração a todo mundo que foi lá, dá uma força, beleza? Então, segue aí, se você curte o que eu faço, as groselhas que eu falo, tá bom? Então, recado dado, vamos falar um pouco aí do Atlético, né, que hoje tomou uma surra do Inter, fora de casa, perdeu de 3x0 aí no Beira Rio, placar construído na primeira etapa, né, na primeira etapa, dois gols muito rápidos, inclusive, é, tem um negócio assim, cara, quando a gente analisa taticamente esse Atlético, a gente consegue entender por que que o Turco foi mandado embora, mesmo tendo um aproveitamento razoável, o Atlético joga abaixo do que o torcedor espera, joga abaixo do elenco que tem, joga muito abaixo do que aquele time do Cuca, né, do ano passado, que tá muito fresco na memória do torcedor, e é basicamente o mesmo elenco, ainda reforçado, né, ainda reforçado, ainda com mais opções, então entende-se por que que o Turco foi mandado embora, e o Cuca chegou, né, com a missão de resgatar esse Atlético, é claro que ele tem muito pouco tempo, né, desde a chegada dele, de fato, até o jogo de quarta-feira, né, pouco tempo pra arrumar o time, tanto que hoje o Atlético seguiu cometendo erros, né, que já apresentava, que apresentou praticamente durante todo o Campeonato Brasileiro, e por isso, nesse momento, está muito longe da primeira colocação, né, tá bem longe do Palmeiras, já se continuar oscilando, se não se recuperar rápido, de fizer um segundo turno, é quase que impecável, já começa a não brigar pelo título, então é um time que perdeu um pouco do seu encaixe ofensivo, a gente vê que não tem mais aquelas, o Atlético, eu acho que você consegue ver que o time é bem treinado quando ele repete jogadas, então o Atlético tinha jogadas pelas pontas, que eram muito fortes, e que sempre procuravam o Hulk, né, então tinha também as jogadas por fora, mas as jogadas por dentro, onde o Hulk era sempre o alvo, e hoje a gente já não vê tanto isso no Atlético, tanto que o Hulk está aí, né, há um tempo, né, oscilando bastante também na sua fase goleadora, coisa que no ano passado isso era frequente, então eu acho que o Atlético deixou de fazer algumas coisas, deixou de funcionar o seu ataque ali de forma quase que mecânica, e lá atrás, é um time que deixa muito espaço, é um time muitas vezes desatento, hoje se você analisar os gols que sofreu do Inter, você vê jogadores correndo sem saber para onde ir, tem o primeiro gol, se eu não me engano, que o Maurício pega a bola, tem um jogador, se eu não me engano, um dos volantes, ele corre para um lado totalmente errado, e isso abre todo o caminho para o Maurício bater para o gol, é claro que o Maurício acerta o chute de rara felicidade, mas com aquele espaço você está facilitando, né, então o Atlético ainda apresenta muitos erros, ainda é um time muito inconstante, e contra o Palmeiras não vai ter o Alan e talvez o Arana, né, é óbvio que a gente não fica feliz, né, porque o jogador se machucou, é claro que não é legal uma lesão para ninguém, mas se o Atlético não tiver o Arana mesmo, é melhor para o Palmeiras, o Arana é um dos pilares desse time, para mim um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, e é uma peça importante, né, na forma do Inter atacar, então para esse primeiro jogo não ter o Alan, provavelmente deve jogar o Otávio, e não ter o Arana, no jogo onde você teoricamente vai sair mais para o ataque, é um golpe duro, né, mas ainda assim, rapaziada, segurem a emoção, porque tudo isso que o Atlético vem mostrando é no campeonato brasileiro, um campeonato de pontos corridos, longo, maçante, pesado, num jogo de mata-mata, a parada é diferente, a atenção do jogador é diferente, e a tensão, a tensão e a tensão são ambientes que estão ali no jogo e que fazem o jogo ser, é um jogo teoricamente de menos erros, né, até muito mais cauteloso, é por isso que a gente vê às vezes jogos de mata-mata, em que as equipes não tentam sair muito ali do seu quadrado, justamente para não errar, porque sabem que um erro, quando duas equipes qualificadas se enfrentam, pode ser fatal, né, principalmente para o Atlético que deve apostar muito nesse jogo de ida, então eu acho que o Palmeiras, ele tem uma vantagem de hoje já ter um trabalho estabelecido, de estar num momento técnico melhor, só que rapaziada, segurem a empolgação, esse Atlético é muito forte, não é porque vem mostrando um futebol, em alguns momentos, pobre taticamente, de organização principalmente, no campeonato brasileiro, que o jogo da Libertadores vai ser assim, vai ser difícil pra caralho, rapaziada, não se esqueçam disso, pés no chão, humildade e vamos para cima, dá para a gente passar, dá para a gente construir um bom resultado lá no Mineirão, mas vamos ter que correr pra caralho, pra caralho, então calma, calma, tem muita gente empolgada, vamos devagar, tamo junto, um abraço, não esquece de passar lá no Avante Palestra, me segue lá, dá uma moral, valeu.